Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Tatiana Sica do canal Mulheres Reais e Seus Ideais. Estamos mais uma vez aqui fazendo um vídeo pra você ficar bem informado e saber o que acontece na nossa rotina do Mulheres Reais e Seus Ideais, tudo bem? Então, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa seu recadinho, deixa seu comentário, acesse o sininho de notificações. Se você quiser, você é livre, você pode fazer o que você quiser. Fique na moita, porque todos os moiteiros são muito bem-vindos aqui, porque aqui você é livre. Aqui você entra e sai na hora que você quiser. Deixa eu só tirar isso aqui. Tô fazendo assim, uma bonequinha. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar. Vou responder aqui algumas perguntas dos nossos inscritos. E pra falar, estou muito feliz que hoje nós estamos crescendo. Por quê? Porque você está aí do outro lado nos incentivando a trazer conteúdos. Então, o conteúdo que está sendo mais pedido aqui, mais direcionado, é sobre o autismo e a relação com o autismo e a relação com a minha filha, Ana Luísa. Vocês sabem, eu sou mãe de três meninas, três princesas. Uma de 21 anos, Isabel Sica, né? Que é a nossa atleta aqui de Brasília, né? Nossa atleta do hipismo aqui de Brasília. Se você não conhece ela, entre lá no canal dela, que você vai conhecer ela, a rotina dela e o dia a dia dela. Então, ela há 20 anos, uma menina que está aí, né? Ganhando os campeonatos, representando o Distrito Federal e, futuramente, daqui uns dois anos, é a nossa médica veterinária. Então, muito prazer. Essa é a minha filha número um. A minha filha número dois é a Ana Luísa, né? Ana Luísa Sica, que tem 19 anos, autista não verbal e ela é o assunto da pauta de hoje. Uma menina linda, uma menina que nasceu pra brilhar, uma menina que anda como ninguém. Na escola, ela é chamada de Modelete. Então, vocês já viram que pelo apelido dela, ela realmente, ela tem alguns traços especiais que deixam, né? Que fazem a vida dela ser totalmente diferente. E a número três é a Alana Sica. Ela tem 11 anos e é uma menina muito, muito especial. Uma menina super inteligente que faz a nossa vida ser totalmente diferenciada. Quando a gente está pensando, meu Deus do céu, como vai fazer a Alana vem com o suporte. Então, a Alana é o nosso suporte aqui e ela quer ser youtuber também, ela gosta de jogos, ela faz os próprios jogos dela. Então, daqui um dia vocês vão ver a minha filha número três aí nas telas, mostrando todo o seu trabalho com apenas 11 anos de idade. E isso que eu quero falar pra você. Eu sou uma mãe normal, uma mulher comum, que decidiu fazer da sua vida, da sua experiência, algo novo. Pra quem não me conhece, eu, há quase 20 anos, fui de uma instituição religiosa e decidimos nos desligar porque percebemos que as nossas filhas e o meu esposo precisava da minha atenção. Nós precisávamos viver como família mesmo, porque as nossas filhas estavam crescendo e nós estávamos cuidando de todo mundo, mas não tinha quem cuidasse da gente. Pra deixar aqui bem claro, eu não tenho uma rede de apoio familiar, não tenho uma rede de apoio de amigos que possam me apoiar, cuidar da Ana Luísa. Porque toda pessoa que tem um filho especial sabe o quanto é difícil a nossa rotina e muitas vezes nós paramos de viver pra viver em função dos nossos filhos. Então, se você aí, avô, avó, tio, tia, se você tem um filho, uma filha, um neto, alguém que tenha necessidades especiais, ofereça ajuda, porque é muito difícil pra nós, pais, que temos um filho especial em casa, porque nós ficamos sobrecarregados, nós, sabe, nós vivemos, nós não temos uma rotina assim, ah, nós vamos sair, nós vamos, não, porque nós tudo, nós temos que fazer tudo junto, né? Então, muitas vezes eu fico exausto, meu marido fica exausto e assim nossa rotina segue, né? Nossas filhas estão crescendo, logo, logo vão casar, vão ter a vida delas e vai ficar eu, Luísa e Luísa. Então, é isso que nós queremos compartilhar com você. E essa semana eu recebi algumas questões, algumas perguntas aqui que eu quero responder de forma carinhosa e de uma forma bem, bem, bem de mãe mesmo. Outra coisa que eu quero falar, vocês perceberam que nos shorts, né, nós estamos fazendo uma estratégia de crescimento, então nos shorts, se você não tá acompanhando nossos shorts, vai lá, mande o link, se inscreva, nós estamos colocando coisas que a Ana Luísa faz, coisas que eu gosto, e nós estamos colocando aí pra o crescimento do canal. E muito obrigado que nós chegamos mais de mil, né, nós somos hoje mais de 1.200 pessoas aqui no canal e eu tenho que fazer com todo carinho, com todo respeito, porque tem mães aí, pais do outro lado, que buscam e precisam, porque quando se fala em autismo, as pessoas têm vergonha de falar. Tem vergonha que você tem um filho diferente dentro de casa e eu tô aqui bem liberal pra falar sobre esse assunto, que me atingiu há 19 anos atrás e eu nem sabia que existia. Então, hoje, com a experiência que eu tenho, eu posso falar, sim, sobre a minha filha, sobre a minha rotina e expor, sim, sem nenhum maior, não tenho nada que esconder pra ninguém. Né? Então, vamos lá? Vamos lá pra pergunta? Se eu não tinha vergonha na cara de expor a minha filha, uma criança, eu expondo pra ganhar dinheiro. Então, o jovem aí que me mandou essa questão, o comentário, como eu já te respondi lá, eu quero te falar pras pessoas aqui. Vamos lá? Vamos colocar os picos luzes. Primeiro, eu tenho profissão, meu marido tem profissão, nós não temos nenhum vínculo, nada com, como fala? Com o Estado, o Estado não sustenta a nossa filha, nós cuidamos da nossa filha, tá? Primeira coisa, então, se você entender o que é Estado, você sabe que a minha filha não é amparada por nenhum benefício governamental, tá? Então, vamos lá deixar claro. Número dois, nós temos as nossas profissões, nós vivemos com o nosso dinheiro, né? Três, eu sou uma empresária, né? Eu tenho uma empresa no meu nome, a Giraçóis, e eu tenho, sim, algumas coisas que me trazem renda, porque eu tenho uma mente criativa. Então, além da minha profissão, eu sei fazer dinheiro, eu sei virar dinheiro, né? Então, eu trabalho pra ter dinheiro, né? Então, eu não vivo da internet. A internet já tá chegando agora, né? A minha filha tem, vai fazer 20 anos, então, eu não vivo. Então, se você não peça o pix aqui, eu não tô pedindo nada pra ninguém, eu tô mostrando uma rotina, uma realidade. A outra questão é que eu tô expondo ela porque eu sou a mãe dela, e eu quero ajudar as pessoas que estão na mesma situação, que não tem uma rede de apoio, assim como eu não tenho, aqui na minha casa, eu, meu marido e minhas filhas. Essa é a minha rede de apoio. Eu não tenho nenhuma instituição religiosa que eu represente, eu não tenho uma família que me ajude, eu não tenho um parente mais próximo. Eu e minha filha e meu marido e as minhas duas filhas. Nós somos a nossa rede de apoio. Então, nós não vivemos de dinheiro de ninguém, nós não temos renda de ninguém, ninguém vem aqui trazer, ah, eu tô trazendo algo pra Ana Luísa, muito pelo contrário, da minha casa só sai. Então, essa é uma questão que a gente tem que deixar bem claro aqui. Eu sou uma mãe que estou expondo a minha filha que não é criança, ela é uma jovem de 19 anos, perto de completar 20 anos, eu estou mostrando uma rotina que é cansativa, é árdua e que ninguém quer fazer, e que ninguém quer mostrar por vergonha. Porque eu com a minha filha, eu não tenho hora de dormir, eu não tenho hora de acordar, eu não tenho direitos, eu só tenho deveres. Então, isso a gente tem que deixar bem claro aqui, que não sou só eu. Tem vários pais que se privam da vida pra cuidar de seus filhos. E outra coisa, os nossos filhos, eles precisam de cuidado 24 horas, mas então nós não temos horário, nós não temos dia do ano, nós não temos escolhas, nós só temos os deveres de cuidar da assistência e o melhor pros nossos filhos. Outra coisa que eu quero deixar bem clara, eu não tô aqui vindo pedir fixa, eu não tô vindo pedir nada, porque eu fiquei numa instituição religiosa durante 18 anos e saí de lá sem nenhum real e também saí de lá sem nada. Eu não tava lá com dinheiro, eu não fazia as coisas com dinheiro, então eu também, eu tô aqui na internet e se vir dinheiro, é lucro, porque eu estou aqui trabalhando. Eu vejo aqui como um negócio, um complemento da minha renda. Sim, eu vejo aqui sim como complemento da minha renda. E a gente tem que deixar as coisas bem claras. A internet, ela tá aqui, todos os canais que estão aqui, é para trazer um conteúdo, desenvolver um conteúdo e ter o retorno do seu trabalho. Então, eu estou assim, além de passar informação, sim, futuramente, ter um ganho. Que também, gente, vou falar uma coisa para vocês. Não é esse ganho todo aí que as pessoas ficam imaginando, né? Não é esse ganho todo. Você trabalha muito e você tem que correr muito para você ter um ganho no final do mês. Outra coisa, para completar, que a questão é... Se eu ganho dinheiro usando a imagem da minha filha, é muito pelo contrário. Eu tenho um projeto social chamado PAVE, que é um projeto familiar. Projeto Alimentando Vidas, onde eu e meu esposo, nós pegamos, tiramos do nosso bolso e alimentamos pessoas com situação de risco. Além de levar a palavra de Deus, nós levamos o alimento, nós levamos o cuidado, o tratamento, a responsabilidade social que muitas pessoas deveriam estar fazendo e não fazem. Então, antes da gente falar, fazer uma pergunta sem nexo, a gente também tem que se colocar no lugar da pessoa. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Então, é isso que eu sempre deixo com as pessoas. Ter um filho especial não é... Ah, você é especial, uma mãe especial, não. Nós temos uma responsabilidade a mais, nós sofremos, nós precisamos, sim, de acolhimento, nós precisamos, sim, de cuidados, porque nós estamos ali ligados como irmãos siameses aos nossos filhos. E nós precisamos dar uma manutenção de qualidade para os nossos filhos, para que ele tenha uma independência, porque ele cresce o nosso corpo assim que nós nascemos, nós crescemos e envelhecemos. Então, assim com todas as crianças especiais, elas precisam de cuidado, elas precisam de amparo, elas precisam de terapia, elas precisam de dignidade. Nós, pais, também precisamos de socorro, nós precisamos de cuidado, principalmente cuidado mental. Nós precisamos, sim, de um cuidado financeiro, que nós não temos, a maioria dos pais no Brasil não tem um cuidado financeiro, porque as pessoas acham que com salário é muita coisa. Você sustentar uma casa com salário, hoje em dia, é extremamente difícil. Então, essas mães, elas param a vida delas para quê? Para cuidar o tempo integral dos seus filhos, para ganhar um salário mínimo. Você acha justo? Mas está cuidando, gente, está cuidando. Então, respeite, vamos respeitar. Todas as pessoas que fizerem canal aqui, falando das suas realidades, nós temos que respeitar e tirar o chapéu, porque elas estão tendo coragem de mostrar a sua face aqui, para falar que a vida não é cor de rosa, que esse romantismo que faz com as doenças não é real, porque as pessoas precisam de quê? De dinheiro, para quê? Para dar condição, melhores e dignidade às suas famílias. Então, eu, como mãe, eu mostro aqui a realidade da Ana Luísa, porque tem mães aí que estão precisando ser socorridas. E eu quero, sim, que o meu vídeo se espalhe, quero que o meu canal cresça, quero que o meu canal tenha, assim, monetização. Monetização, claro que quero. Eu quero que a minha filha seja uma pessoa conhecida, claro, é bom para ela. Mostrar que ela está dando certo, que as nossas escolhas, né, que os nossos caminhos, que os nossos traços, que o nosso jeito, que o nosso estilo de vida e a educação que nós estamos dando para ela, está dando certo, porque os médicos falaram que minha filha ia ser um vegetal. E a partir daquele momento que falaram isso, que eu escutei isso como mãe, eu fiquei extremamente abalada. Então, eu estou aqui hoje, né, aos 45 anos de idade, que eu não tenho vergonha de falar a minha idade, aos 45 anos de idade, eu cuido o tempo integral da minha família. A internet é um suporte que eu estou tendo, até mesmo terapêutico, para me contar para vocês e receber o apoio do outro lado. Como eu falei, eu não tenho rede de proteção de ninguém. Eu não nasci rica, a minha família é extremamente pequena, cada um já faz as suas rotinas, e eu não posso pegar o meu peso, o meu pardo e passar para outra pessoa. E também, por falar a verdade, ninguém se importa. Ninguém se importa com o que é diferente. As pessoas querem tudo igualzinho. Só que a minha família não é, assim, todo mundo igualzinho. Minha família tem diferença, porque nós temos, sim, uma pessoa que precisa estar conosco 24 horas, porque ela não sabe viver só. Ela não sabe atravessar uma rua, ela não sabe o que é perigo, ela não sabe o que é comer coisa estragada, ela não sabe. Ela só sabe que ela levanta, ela faz as necessidades dela, ela vai para a escola, ela volta, ela almoça, ela brinca, ela tem as coisas dela, como uma criança de 3 anos e meio, 4 anos de idade. Então, essa que eu quero falar, essa pergunta, né? Se eu não tenho vergonha na cara, eu tenho muita vergonha na cara, tanto que eu tenho vergonha na cara, que eu pego a minha vida, direciono para outras pessoas, ainda mostro e demonstro que eu não sou só um ser pensante, eu sou um ser pensante, e que tem, sim, o impulso de ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que eu, que têm suas profissões, que têm seus diplomas, mas que não têm valor algum. Por quê? Porque nós temos que, sim, cuidar dos nossos filhos, que vieram de uma forma que Deus nos deu, especial, diferente, como as pessoas falam, e que nós temos, sim, responsabilidade de dar moradia, integridade, nós devemos dar segurança, conforto, estabilidade mental, e tudo que ela há, que há de melhor, que ela possa usufruir como uma pessoa se titulada, especial. Então, essa aqui é a minha resposta para você, que se perguntou, fez essa pergunta, eu não tenho medo e nem vergonha de expor a minha filha, porque eu estou expondo uma verdade. Ela não é uma ilusão, ela não é uma ficção, ela não é uma coisa fictícia, ela é uma coisa real, e por ela ser real, ela é uma mulher real, assim como eu, eu estou aqui, sim, fazendo esse trabalho, divulgando as nossas, as nossas intimidades, para que você, aí do outro lado, perceba o tanto que é fundamental um apoio familiar, um apoio, sim, psicológico, um apoio financeiro, sim, para cuidarmos com decência dessas crianças, e que o Estado deixa tão esquecido, porque o Estado acha que é só dar um loas lá, um benefício, e tudo bem. Não, só que elas precisam estudar, elas precisam se alimentar, elas precisam dar medicação, elas precisam de consultas e terapias e muito mais. Os nossos filhos são extremamente caros, os nossos filhos especiais são extremamente caros, se é essa a verdade, então, já falei, nossos filhos são pessoas que são caras, caríssimas, valiosíssimas, e nós temos, sim, que correr atrás. Então, é isso que eu quero falar aqui, que, se você fez essa pergunta, se eu não tenho vergonha na cara, eu tenho muita vergonha na cara, e não só vergonha na cara, eu tenho uma cara aqui estampada, para que todas as pessoas possam ver que eu sou uma mulher real, que tem um problema real, que é, sim, um problema, que as pessoas acham que é um problema, mas que eu achei uma forma de superar os limites e fazer disso um livro, fazer um livro da minha vida, da minha rotina, e demonstrar aqui para você, que você pode, sim, cuidar muito bem do seu filho, que você pode, sim, ter um apoio, que você pode contar com a minha família para te ajudar, que você pode, sim, sabe, na hora que estiver chorando, na hora que estiver faltando, na hora que tem pessoas que se importam, sim, você não está sozinho. E é isso que eu quero deixar, esse vídeo de hoje, que vamos conversar, sim, o que você quer me perguntar? O que você quer que eu te responda? Que eu sou uma mulher real, um lugar real, uma vida real, uma casa real, que eu posso ter um cabelo rosa, branco, roxo, de qualquer cor que for, mas isso não vai tirar a minha integridade, isso não me vai fazer diferente de ninguém, isso vai demonstrar, sim, que eu sou uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem, sim, um jeito, uma forma, e que resolveu uma hora para a outra falar a realidade aqui de pais que têm crianças autistas, né, que é o meu caso, mas que têm crianças com muitas, muitas necessidades especiais, e que esses pais também precisam de lazer, que precisam de encontro, eles precisam sair, eles precisam saber que eles estão vivos, porque nós precisamos de quê? De vida para cuidar de nossos filhos. Então, essa é a resposta que eu tenho que dar para aqui para um comentário que chegou, e que vamos estar aí respondendo outras coisas no próximo vídeo. Então, fique na paz do Senhor, sua Tatiana Sica do Mulheres Reais, se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, se você tem algum testemunho, algum relato, alguma denúncia, escreva lá mulheresreais e seus ideais arroba gmail.com.br Se você quer me seguir nas redes sociais, que anda meio paradinha, é tatiana.sica.77 lá no Instagram. E se você quiser me seguir no Facebook, que também está paradinho, está lá, é tatiana.sica, né, tatiana.sica lá no Facebook. Você vai ver uma peruca rosa, você vai saber que sou eu. Então, vamos para o nosso, para a nossa próxima pergunta. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe e que eu tenha respondido aí de uma forma coerente para você. Se eu tenho vergonha na cara, não tenho vergonha na cara, senão não estaria aqui. E a minha filha não está sendo exposta ao nível de estar ganhando rios de dinheiro, pelo contrário. Eu que faço a renda, tá bom? Então, essa é só uma resposta, vamos para a próxima. Beijos, até mais.